O cara trabalhei muito essa semana sabia, mas valeu a pena, fiz tudo certinho, deu tudo certo, fiz mais de 36 vídeos, entrevistas incríveis, revelações bobascas, jogadores que eu fui fã, que agora, por incrível que pareça, são meus fãs. Leandro é meu fã, que adora as minhas matérias, meu jeito irreverente e criativo de perguntar. O Lico também disse que gosta muito. E o Moza, que era o cara mais fechado comigo, cara, o cara tá numa outra vibe. Agora, quem me surpreendeu foi o Tita, cara. Ele é muito bom, ele é muito engraçado, ele é muito pra cima, muito moleque, continua um garoto. Tita, um dos maiores meias esquerdas que eu conheci. Tão bom quanto o Zico, maravilhoso, Tita, sensacional.